E se você é daquele tipo de pessoa que curte muito o mangá ou então assistir anime e gostaria muito de estar desenhando aquele personagem favorito que você tem desde a infância, mas você, assim como muitas pessoas, não tem o dom de desenhar... Então seus problemas acabaram porque eu estarei mostrando aqui pra vocês o curso da Heloisa Gabriela. Ela é professora de desenho e estará mostrando pra vocês técnicas pra vocês conseguirem refinar a sua, como é que eu posso dizer, forma de desenhar com 4 módulos específicos. E esse curso não é só pra aqueles que já tem uma noção, mas é pra você que só sabe fazer aquele desenho de palitinho, né, com uma bolinha e uns palitinhos e é isso. Ah, vai tomando... Olha a língua! Na minha opinião, esse curso ele tá muito barato. Na época que eu queria aprender a desenhar num curso, eu tava pra pagar quase 500 reais, tá ligado? Era um absurdo na época, isso há uns um trilhão de anos atrás. Caracas! Mas hoje como é tudo online, então o curso ele tá bem barato, eu acho que vai valer a pena pra você que tem esse desejo de aprender a desenhar e ter aí uma habilidade nova. Então não perca tempo, clique no link abaixo aqui na descrição do vídeo e venha aprender a desenhar, beleza? Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Três jogos de terror de Natal. Bom, é de um canal que eu não conheço, é do Jazz Ghost, né, eu vi que teve alguns youtubers como o Salvatore, por exemplo, que reagiu a este canal, a vídeos desse canal, eu achei interessante pegar também pra poder trazer canais novos que talvez vocês não conheçam, ou que talvez vocês conheçam e queiram mais aqui no canal. Então eu estarei vendo com vocês aqui naquele meu esquema de sempre, pra vocês verem as minhas reações, porque eu gosto desse tema de terror, ainda mais quando é um tema de terror que envolve jogos também, eu acho bem interessante. Então, bora ver como é que o Jazz Ghost estará contando essa história pra nós desses três jogos naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? Veis, a poderosa Black Shark está aqui, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Esse vídeo tá sendo lançado dia 25 de dezembro, ou seja, já é oficialmente natal. E pra comemorar essa data tão especial e maravilhosa, nós vamos jogar três jogos de terror natalinos. O primeiro jogo da nossa lista se chama O Krampus de Kirkwall. Eu fico feliz que você encontrou uma árvore que você gosta. Dirija seguro para casa. Este clima não vai ficar melhor. E lembre-se... Mantenha a TV ligada. E... 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 Cruzes? Uh! Nossa! Mano do céu! O que que foi isso que a gente acabou de ver, velho? Bagulho sinistro! Mas pelo menos a gente conseguiu a árvore de natal que a gente queria. Aí, ó! Bichinha tá bonitaça, fi! Ó o duendezinho em cima da lareira. Parece um Shrek anão. Ó, aqui tem uma caixa. A gente pode pegar ela. E ela tá repleta de bolinhas. Aí eu posso escolher qual cor de bola de natal eu quero pegar? Pô, eu vou pegar vermelho, é lógico. Árvore de natal customizável, rapaziada. Agora eu recebi uma mensagem no celular. Ah, são as tarefas que eu preciso fazer. Bom, aqui tem outra caixa que a gente pode abrir ela. Tem umas outras decorações natalinas. E aqui tem mais uma caixa com mais enfeite pra árvore de natal. Olha pro tanto de bola de natal que a gente socou nessa árvore. Com tanta bolota vermelha tá parecendo um pé de acerola. É melhor eu deixar essa TV ligada, né? Enfim, tem mais uma caixa de papelão aqui. Vamos abrir. Mais bolota de natal. Essa árvore já não tem bolota suficiente. Agora, a gente tem que pegar aqui esse fiapo de enfeite de árvore também. Hum, de novo eu posso escolher a cor. Eu acho que eu vou de prata. É só a gente começar a preencher. Que da hora, mano. A bolinha saltou ali, hein? O que eu preciso fazer aqui fora? Ah, eu tenho que jogar ela no lixo, porque ela deve ter quebrado. Produtinho vagabundo, viu? Vamos voltar pra sala. Aviso. E aí, rapaz. Os residentes de Kirkwall precisam seguir os anuais avisos de natal. Não tenham todas as portas e janelas fechadas. Sobre nenhuma circunstância, você ou sua família devem sair de casa. E o Capitão é o Papai Noel. Véio! Tem alguém ali na porta, vocês viram? Mano, que jogo bizonho é esse? Que jogo bizonho é esse, velho? A gente ligou a nossa câmera. Tem alguém aqui na nossa casa. E a gente quer filmar. Eu tenho que descer essa escada escura? Mas de jeito nenhum eu vou voltar pro meu quarto, fi. Tem um monte de nuvenzinha na parede. É alegre. Dava pra ver claramente que tinha um cara me observando da porta. O cara tava bem aqui me observando dormir, velho. Que macabro. E aqueles barulhos e avisos na televisão. Esse jogo é um catálogo Mandela Natalina. Agora é o caramba. Oxe. Vou cagar sinistro agora. Como é que eu vou ligar essas luzes? Ô, amigão, liga as luzes aí. Pelo amor de Deus, derrubaram a minha árvore de natal. Porra aí não, amigão. Quebrou tudo. Você quer ficar me observando dormir igual um louco? O que o senhor observa? Mas derrubar a minha árvore é sacanagem. Né? Ô, meu Deus. Cadê o homem? Cadê o homem? Véio, que jogo tenso, bicho. Papai Noel. Ai, caramba. 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 Eu me lasquei? Não. As luzes voltaram. Tá tudo bem? Esse sou eu. Caralho, que susto. Eu tinha acabado de ser atacado pelo Papai Noel tinhoso. Clique nas luzes para desdar os nós. Então, ok. Eu acho que eu vou continuar redecorando a minha casa. Pronto. Desdei os nós. A gente vai colocar as luzinhas na árvore de Natal. É isso? Deu uma coisa aqui. O mais importante nessa altura é manter essa TV ligada. Agora, eu acho que só falta uma última coisa para a nossa árvore. Que é encontrar a estrela que fica no topo. E a gente já viu ela numa dessas caixas, não foi? Ah, essa aqui, galera. Peguei a estrela. Ah, credo. Tem uma aranha dentro da caixa. É só colocar a estrela no topo da árvore e ela vai estar pronta. E foi. É isso? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Mais um aviso. Por favor, sigam as instruções providenciadas entre os dias 1º de dezembro até o dia 25º de dezembro. Ih, rapaz. Para a segurança sua e de todos à sua volta. Não se aproxime de ninguém vestido de Papai Noel. Você apenas pode se vestir de Papai Noel em Kirkwall. Se seguir as seguintes regras, você está numa área pública e cheia de pessoas. Ok. Se vestir entre os horários de 9 da manhã às 5 da tarde, você não pode ter registros criminais. Ih, rapaz. Por favor, confirme ter recebido as seguintes instruções para assegurar que sua casa está segura o suficiente. Acabou a luz. Ah, velho. Esse animal não pagou a conta elétrica. Ô, bicho passando ali. Ah, não, 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 não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ih, caraca, tem alguém ali. Já não está bom o suficiente. Tá, vamos abrir essa porta. Mas sem chance que eu vou descer no porão. Pra quê? Ô, meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu. Quero descer aqui embaixo. Ai, graças a Deus. Já achei a caixa de luz, galera. Vamos ligar o interruptor. Negócio que vai conseguir, né? Parece que aqui tem um minigame. Eu tenho que puxar as alavancas na ordem certa? É o que parece. Se eu não puxar, todas elas acabam descendo e resetam o jogo. Tá, eu vou puxar essas três. Aí eu puxo essa. Não, não deu certo. Essa, essa e essa. Opa, ligou duas luzes. Essa aqui? Não, resetam. Será que é o quarto? Ah, é o quarto. Beleza, só falta mais um. Será que é o último? Isso. Graças a Deus. As luzes voltaram, galera. Agora. Boa. Se fosse, eu ia estar até amanhã fazendo isso aí. Tá com luz de novo. Que alegria, viu? Ai, meu Deus. Caramba. Né, filha da mãe do Tinhoso. Porcaria, de novo. O que tem um boneco macabro desse aí de casa? Vamos voltar pra nossa casa. Nossa, velho. Eu não aguento mais tomar susto com esse jogo. O algo é basicamente um RG natalino. É pra eu voltar pra minha árvore de Natal? É isso mesmo, rapaziada. Porque agora que a gente terminou de montar ela, temos que tirar uma fotozinha com o celular, né não? Né. Beleza, tiramos uma foto. O que é isso? Ele vai pular na câmera. Caramba, mas é o último, mano. Nem tomei susto, eu nem sabia. Confira se todas as portas e entradas estão trancadas. É extra importante bloquear até mesmo as chaminés, se você tiver uma. Mano do céu. Já é, Elvis. Eita. Tá morrido. O próximo jogo da nossa lista se chama... Caralho, sim de risto, mano. Mate os sinos. Ai, tá fazendo tanto frio essa noite. Então é melhor eu entregar logo o presente de Natal do Billy, antes que seja tarde demais. Me pergunto se ele sequer se lembra como eu me pareço. Ele não me vê já fazem meses. Eu não consigo visitar ele desde que ele foi viver com o pai. Eu me pergunto por que eles tiraram a minha criança de mim. Eu sinto tanta falta do meu pequeno Billy. Nó, galera, tadinha. Tiraram o próprio filho dela, velho. Enfim, nós estamos aqui no meio da neve do caramba. Que mal dá pra andar com tanta branqueza no chão. Parece até que alguém jogou pó royal pela cidade inteira. Mas não é porque a gente não tá com o nosso filho que a gente não pode, pelo menos, entregar um presente de Natal pra ele. Agora, onde de ar ficar a casa do pai do Billy? Ô, minha senhora, volta pra casa. Vai botar uma roupa pra se agasalhar. Com um frio desse, a senhora vai acabar pegando pneumonia. Eita pega. A polícia acabou de isolar essa rua aqui. Daquelas faixas amarelas criminal e tudo, fi. O que será que aconteceu nessa rua, hein? O que será, hein? Olha, boneco de neve todo pixelado, fi. Aê, galera. Finalmente achamos a bendita casa do pai do Billy. Então vamos entregar o presente de Natal do nosso filho. Vou apenas deixar esse presente aqui. Eu duvido que eles vão querer me ver nesse momento. Não, velho, eu tô ficando com dó dessa mulher. Agora é melhor eu voltar pra casa antes que seja tarde demais. Eu não quero ficar do lado de fora depois da meia-noite. Por que será que ela não quer ficar de fora depois da meia-noite? Todo mundo já entendeu que tem um papai não é um assassino à solta, né? Feliz Natal, meu querido Billy. E ela deixou o presente na porta da casa do pai do filho dela. Ô, gente, tadinha. Ela não pode nem ver o próprio filho no Natal. Enfim, vamos voltar pra casa. Ô, minha senhora, bota a roupa também. Você vai gripar e ainda vai desmonetizar o meu vídeo. Agora, a segunda dúvida é... Onde de acho fica a minha casa? Bom, eu comecei esse jogo nesse bequinho aqui. Então a minha casa deve ser por aqui, não é verdade? Será? Essa é a minha casa. Pelo visto, não. Pelo amor de Deus, não me diz que a casa dela fica na rua onde a polícia bloqueou. Eu me pergunto o que tá acontecendo nessa rua. Eu acho que eu não vou conseguir voltar pra casa por esse caminho. É, ela mora na direção da rua que a polícia bloqueou. Eu acho que eu vou ter que ir pelo túnel do metrô. Bom, pelo menos não é tão longe daqui. Quê? Metrô? De madrugada? Ô, minha senhora, não pega o metrô, não. Não pega o metrô, não. É jogo de terror. Em jogo de terror, a senhora não pega o metrô. Metrô. Ah, mas que beleza. Ah, quase me atropelou, hein? Comprou a carteira de motorista e foi aonde, hein? Então, aparentemente, pra ir pro metrô, eu tenho que subir essa escadaria toda. E agora, descer essa escadaria... Não é, amor, ideia. Não é, mano, mas... Vamos ficar na neve, correndo risco de gripar, que é mais seguro. Ai, ai, então vamos nessa, né? Alô? Papai Noel do Tio Oso. O senhor tá aí? O senhor vai matar? O cara tá todo fechado, cara. O cunco do céu. Olha pro pôster bizarro na parede do metrô. Ô, meu Deus do céu, mas eu tô muito lascado mesmo, viu? Feliz Natal. Feliz pra quem? Ah, não. Começou. Olha, olha o moribundo aqui no chão. Ai, meu Deus. O que aconteceu aqui? Esse homem foi desmembrado. Que tipo de maníaco faria uma coisa assim? É melhor eu dar o porta aqui. Antes que seja lá quem fez isso, volte e me ataque. Por que ela não falou isso? Tudo correndo. Corre. Sembra. Nós vai pro outro lado. Vem Noel. O senhor tá aí. Ai, caramba. Filha da mãe. Nossa, ele tá aqui. Caraca, mano. Deve me trazer presente, né? Mano. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sai, véi. Sai, véi. Caraca, mano. Então olha nele a pilastra. Beleza. É porque eu acho que o meu caminho é depois do metrô. Vai, 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 vai. Lá vem o homem, lá vem o homem. O velho com idoso de 80 anos consegue correr nessa velocidade. Eita. Meu Deus, por onde é que eu corro? Sai, sai. Sai, seu velho. Ai, 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 ai. Acabou o Natal pra mim. Pelo menos quando a gente morre, a gente volta pra entrada do metrô. Que bom, né? Se o senhor quer que eu liga pra ambulância pra você? Eu acho que é meio tarde pra isso. Ó, eu vou passar por esse corredor. Lá vai, véi, Noel. Ele vai pra lá. Eu saio correndo pro outro lado, filho. Ó, tem um túnel aqui. Ele não me viu, graças a Deus. Ah, banheiro. Banheiro. Que bosta. Ah, que bosta. Tá precisando dar uma cagadola. Tô cagado de medo. Alguma coisa importante aqui dentro? Não, só um monte de privada mesmo. Ah, velho, eu peguei o caminho errado. É sério isso? Aqui, ó, tem um outro caminho. É por aqui que eu tenho que avançar? Ó, tem uma porta aberta. Tô entrando, hein? Nossa senhora. Mano. Esparramaram a ketchup pra tudo quanto é lado nesse chão. Outro pedação de carne moída. Dessa vez é policial, hein? Meu Deus. Esse cara foi terrivelmente cortado. Muito pior que os outros corpos. Se os cortes não mataram ele, então com certeza a perda de sangue matou. Aí você deu informação demais. Eu não precisava saber desse bagulho nojento, não? Ah, que beleza. Eu vim parar num galpão abandonado. Era tudo que eu queria mesmo. Aqui tem um caminho bloqueado. Mas a gente consegue dar a volta. Pelo menos, por enquanto, nem sinal do Papai Noel assassino. Opa, opa, opa. Aí caiu do nosso... Opa. Eu achei um pé de cabra. Agora o bagulho ficou ruim pra esse Papai Noel, viu? Ó, dá pra gente dar uma pauladinha no crânio do Papai Noel, fi. É, mas ele é um machado, né? Passou ali, passou ali, ó. Tá, calma. Será que é pra quebrar essa madeira? Não, não é pra isso, não. Não é pra quebrar a cara dele. Aí, então vem cá, vem cá. Toma. Toma. Anônimo mais forte que eu. Pera, 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 pera. Dá a volta, dá a volta, dá a volta. Vem, 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 vem. Vem, bota de novo. Eu acho que machado ganha de pé de cabra. Ô, caçamba, viu? Vamos começar tudo de novo. Tô achando que esse pé de cabra não é pra gente usar no Papai Noel. Não vai dar pra levar ele com apenas um pé de cabra. Não. Ele tá ali, ó, ele tá ali, ó. Ele tá ali, ó. Eu vi ele, hein? Eu acho que é pra gente voltar. Ah, ele me viu, ele me viu. Lascou, lascou. Eu tenho que voltar todo o caminho. O problema é que eu não lembro qual que é o caminho. Aí, aqui, ó. Corre. Tá me seguindo, né? Tá me seguindo lá, mano. Tá morrendo, caramba. Anjo do Natal. Volta, volta, volta. Eu vou usar pra destrancar a porta do metrô. Ah, não. Será que é isso? Eu entrei no banheiro. Eu peguei o caminhado. Nossa senhora, meu sobrinho. Ai, 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 ai. Mais um corpo lacerado. Ele tá matando policiais agora. Meu Deus, que monstro. É monstro mesmo, porque ele escreveu o roll, roll, roll com sangue na parede. Eu acho que a gente assistiu ele. Será? Aqui, ó, tava trancada. Vamos abrir e a gente consegue dar o fora do metrô. Vai, minha filha, sempre nas canelas, pelo amor de Deus. E a gente ainda conseguiu atravessar aquela rua que tava interditada pelos policiais. Eu acho. A rua ficou completamente silenciosa do nada. Eu me pergunto, pra onde é que foi todo mundo? Ah, não. Não é possível, não. Não é possível, não. Não é possível que o Papai Noel saia o Matan Geral. Esse policial não anda armado, não, ô caramba. Mano. Cadê o senhor? O senhor não tá aqui fora, não, né? Pelo amor de Deus. Caraca, se a gente tiver... Corredor aqui na cerca. Ah, eu não tô gostando disso. Corredor apertado nunca é legal. Aí, fez barulho em alguma coisa. Onde é que fica a minha casa, caramba? Mas também quem sai numa carniça de noite nevada dessa? Ah, eu fui entregar presente pro meu filho. É um gesto bonito. Mas agora a gente tá correndo risco de vida. Tá satisfeita? Ó, tem uma parede meio que quebrada aqui. Ai, droga. Porque ele sempre mantém esse portão trancado. Eu tava tão perto de chegar em casa. Mas ele parece meio danificado. Talvez eu consiga quebrar ele com alguma coisa. Oxi! O meu pé de cabra sumiu? Ai, caramba! Ih, caraca! Meu Deus. Ó, papai, não. Me presta o machado pra quebrar com a madeira. Ai, meu Deus. Lascou, lascou, lascou. Ai! Sai, sai, sai! Ai, caraca, ele é muito rápido, mano. Putz. Tá susseco mesmo, matou. Ah, rapaziada. Eu achei o machado do papai, não é o do Tinhoso. Cravo o cara nesse pobre coitado aqui, ó. É machado. Conta o machado. Eu vou nem tentar. Eu vou perder. Corre, 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 corre. Vai pro portão, vai pro portão. Será que vai dar tempo? Eu não sei. Acho que não vai dar não, hein. Corre, corre, corre. Arrebenta esse portão. Vai, vai, vai. Arrebenta também agora. Ah, não. Ai, ai, ai. Ah, velho. Que roubado, que roubado. Caraca, mano. Ele é muito roubado, mano. Bora, 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 bora. Quebra aqui. Vaza, vaza. Vamo pra casa, galera. Vamo pra casa. Eita, tem um papel na porta da minha casa. Uma ordem de despejo. Mas eu só atrasei o pagamento do aluguel pra alguns dias. Eles devem ter trancado a fechadura também. A minha chave não vai funcionar. Eu preciso estar fora daqui. Antes que o Papai Noel me encontre. Será que são os trilhos dessa ponte aqui? Ah, tem uma escada aqui, ó. Vambora, vambora, vambora. Caraca, sinistro. Ah, tá. É pro lado de cá. Vambora, vambora. Não, velho. A mulher tá sem casa agora, bicho. Ela não pagou o aluguel. E é certo que a gente vai ter que voltar pro metrô. Ser quase morto no metrô uma vez já não foi o suficiente, não? Ah, mas que beleza. Caraca, mano. De fundo pra tudo quanto é lado. Ô, mas eu gostei, bicho. Rapaziada, estamos terminando de armados. Agora esse Papai Noel pode mostrar a fusta na minha frente. O problema é que eu só tenho oito balas. Tem que acertar todas, né? Ah, dá, galera, aqui, ó. Beleza. Pô, mas quantos dias esse Papai Noel do tinhoso vai precisar levar? Tem mais bala aqui. É, porque eu acho que ela tava armada e morreu. Papai Noel pode aparecer agora. Bom, o último lugar que falta pra gente vasculhar é esse corredor extremamente convidativo aqui, viu? Ah, sabia. Lá vem. Bala, bala. Toma, toma, toma. Ah, mano. Ele tem muita vida. Caraca, ele é muito roubado, mané. É que leva tanto tiro e não morre. Sai, sai, sai. Mano. Toma, vaza, vaza, vaza. Ai, ai. Ah, ele já tinha chupo. Mano, não dá. Corre, corre. Mano, ele é muito roubado, bicho. Assim que ele aparecer pra aquela porta, eu vou pregar a bala nele. Vai, 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 vai. Cai, a bala também sai muito devagar. Não vai dar tempo. Ah, eu bati no banco. Toma. Ai, 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 ai. Não morreu, vou morrer. Eu voltei esse banco. Toma, toma, toma. Vai, 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 vai. Só na cara. Pula o banco. Toma, toma, toma. Ele não pula, não? Ele vai dar a volta. Olha, que trouxa. Toma, toma. Ai, ai, ai. Caraca, mas aí é rápido, mané. Ah, ele dá a volta. Ué, deu bom, hein? Toma, toma. Ah, minhas balas acabaram. Não, minhas balas acabaram. Pera aí, pera aí, pera aí, papai noel. Pera aí. Nossa senhora. Ai, ai, ai. Lascado, eu tô sem bala. Pega o pé de cabra, pede, pede. Pega o pé de cabra. Calma, calma, calma. Toma, toma. Ai. Toma. Ai, que corpo, mano. A gente tem que descer aqui porque o idiota não sabe pular. Aqui debaixo, só que não pode perder bala. Toma, toma. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, que tá chegando perto. Acaba, morre. Aê, caramba. Você matou o papai noel. Feliz natal. Esse é o final do jogo. Ah, pelo amor de Deus. Pra terminar nossa lista natalina, eu tenho mais um jogo que definitivamente é um jogo de terror, só que ele parece ser também meio, eu acho que é mais fácil mostrar pra vocês. Ah. Que, que, que? Nós vamos jogar o acordar do papai noel de três cabeças. We can finally decorate the Christmas tree. My favorite time of the year. I need to find five bubbles to place on the tree. Let's do this. Não, mano. Não acredito, mano. Mano, por que que o cara tá pelado no Natal, velho? Não creio, mano. Vamos ignorar essa cena bizonha e vamos encontrar cinco bolas de Natal pra ele colocar na árvore dele. Tem uma bolinha bem nesse armário aqui. Vamos colocar na árvore. Mano, olha a bitela de relógio em cima da lareira. Caraca, mano. Que tamanho da lareira. Que diagem que eu tô jogando. Achei mais uma bola. Mano. Vamos colocar na árvore. Vamos ver aqui na garagem. Caraca. Caraca, o carro do cara, mano. Esse é o carro peladão. Pô, mas esse cara tá bem de vida, hein? Você tem tanto dinheiro pra gastar com um carro bacana desse. Ele podia usar um pouco pra comprar uma calça também, né? Vamos subir as escadas pro segundo andar. Tem mais uma bola. Ok. Pra que, gente? Mano, olha o tamanho do soquete de tomada na parede. O que é 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 esse jogo completamente doente. A tomada é quase do tamanho da porta, velho. Mano, esse daí é... É o que eu chamo de milagre de Natal. Eita. Coloca mais uma bolinha, mais uma bolinha e a última bolinha. Que isso, mano? Nossa, a dublagem tá, ó. Uma bosta. Ah. Ó. Ou seja, pra gente ter a melhor árvore de Natal de todas, a gente vai colocar uma estrela em cima da árvore. Vamos colocar três. Esse cara é um completo idiota. Bom, vamos vir aqui na garagem, vamos pegar essas três estrelas. Não estavam aí. Vamos colocar aqui em cima. Nice. Well, time to go to bed. It's Christmas tomorrow. Hell yes. Que que é isso? Mano, mano, mano. O YouTube vai me desmonetizar fácil com esse vídeo. Sacanagem, mano. It's Christmas tomorrow. Oh my God. I hope I got another Lambo. Wait a minute. Hey, what the? Who the hell stabbed my lampshade? It's supposed to be Christmas. Mano, que que é isso? Socar uma faca gigantesca no lustre, velho. Mano. Por que que tudo nessa casa é gigante? Tá, então alguma coisa não está certa nessa casa. Alô? Alguém aí? Que isso? O problema é a árvore? Você não viu o homem de três cabeças ali fora, não? Jesus amado, mas realmente a árvore não para de samburilar. O que é isso? Tem um ataque e filete, meu filho. Olha a tremedeira. Você tá doido? Tá com o nó de paxo. Oxe. Não tinha um bismado, não. Que merda que tá acontecendo ali, mano? Olha pra esse papanão de três cabeças. Que bisonho, velho. A árvore parou de tremilicar. Graças a Deus. Tá, mas o que que eu faço agora? Que que é isso? Mano, que barulheira foi essa? Ah não, quem derrubou minha porta? Olha, mano. Eita, caraca. Eu avisei que esse jogo era... Vocês me entenderam. Mano, carambolas, papai noel. Ho, 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 holy shit. Ahn... Que bosta é essa, mano? Austrofóbico e sem iluminação. Agora sim virou jogo de terror. Tem uma carta aqui no chão. Querido papai noel, será que eu posso ganhar outro jogo Highland Seal? Tamo junto, meu parceiro papas. Michael, oito anos. Eu aposto que essa criança nunca jogou nenhum dos jogos originais. Que poser. Eu vou mandar pra esse otário um saco de carvão. Highland Seal. Pediram pra mandar pra ele um Highland Seal. Aí agora tem uma placa aqui com a seta. Diversão. Eu vou pro outro lado. Papai noel de três cabeças. Ai, caramba. Mano? Mano, esse jogo é doentivo, velho. Deixa eu sair por aqui? I need the key. Deixa eu ir pra quê, gente? Já tá do lado de fora, amigão. Olha o trenó do papai noel todo esparramado na montanha. Deve ter comprado a carteira de trenó no centro. Ai, meu Deus do céu. Será que eu vou tomar outro susto? O barulho desse jogo é tão alto que eu realmente tô tomando susto. Eu também, junto aqui. E olha que eu só tô com um fone de ouvido. Não, senhora. Ah, achei a chave, galera. Mas você só faz com os dois. Boa. Que isso? Que que é isso? Mano, é os bonecos de neve. Que que é isso? É os bonecos de neve assassino, velho. Sai, 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 sai. Sai. Ai, meu Deus do céu. Pra onde é que eu vou? Dá pra ver um palma na minha frente. Será que eu tenho que voltar pra aquele cativeiro? Tô perdido, caramba. Olha os bichos. Olha os bichos vindo. Mano, pelo amor de Deus. 300 bonecos de neve assassino. Eu não faço a menor ideia pra onde eu tô indo. Ah, eu acho que o cativeiro tá aqui, ó. Ó, beleza. Voltamos pra cá. Ah, essa chave aqui, ó. Vamo abrir ela. Ah, mano, é uma bitela de labirinto. Vambora, vambora. Vambora. Vambora, vambora. Gente, ó. Que isso? Ai, dai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ah, pelo amor de Deus. Pô, esse cara não morre não, mano. Que jogo doente, bicho. Pra onde é que eu vou? Pra onde é que eu vou? Mano, duende do Papai Noel com serra elétrica. Vai pra cá, ó. Pega esse túnel aqui. Vamo virar pra cá. Vem que isso, cara? Cruzes, mano. Que merda. E quem diabos é você? Você também colocou três estrelas no topo do seu árbitro de Natal? Sim. Nós fomos tão fúlidos. Nós queríamos ter um árbitro de Natal que todos os outros. E agora nós devemos pagar o preço do prejuízo. Nossa, olha essa cara, bicho. Que colocando três estrelas no topo do árbitro de Natal Ó a pergunta. É Natal. Eu nunca pego roupas no Natal. É uma festeira. Nice. Que que é isso? Caraca, deu uma de Omni-Main, mané. Caraca. Natal. Uia, mano, Papai Noel de três cabeças, bicho. Cruzes. Eu fui um bom homem, Sr. Santa. Mas eu não morro hoje. Nossa. Eita, caraca. Que isso? Mano. Ah, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu ia pra isso, bicho. Que isso? Que merda é essa, bicho? Vaza, 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 vaza. E pra onde? Vai, 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 vai. Pra onde que eu vou? Cruzes, tá me dando um... Eu tenho que voltar pra neve? Nossa, 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 bicho. Pra onde que eu vou agora, velho? Não pode me encontrar. Bota a roupa, bota a roupa, por favor. Ai, caraca, mano. É ele, é o real Santa. Ei, cara, use isso. Ele me deu um presente, mas é um presente do verdadeiro Papai Noel. Eu sempre queria um Uzi. Ai, cara, faz sério, mano. Não, mentira. Ah, não. Não, mentira. Mentira. Eu vou metralhando com duas Uzi. Papai Noel, por que não deu a carona pra ele, mano? Morre, morre, morre. Que isso? A minha Lamborghini aqui, ó. Mano, o que a minha Lamborghini tá fazendo aqui fora? Toma, toma, toma. E aí, Chris Mass, you three-headed cock-sucking son of a bitch. Filho da mãe. Feliz Natal. Ok. Boas festas. Eu espero que vocês ganhem presentes bem legais. Caraca, mano. Eu amo vocês e... Feliz Natal. Feliz Natal atrasado. Desde já, quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e, talvez, outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu, ua. Bom, gente, tá aí o Jazz Ghost. Eu tenho que olhar aqui pra poder lembrar o nome dele. Cara, eu gostei pra caraca do canal dele. É muito divertido a forma que ele mostra o jogo de terror, cara. E os jogos de terror são bem bizarros, tá ligado? Mas só que com a reação dele fica ainda melhor, tá ligado? Bom, vou me inscrever aqui no canal dele e deixar meu like aqui pra contribuir com o trabalho do camarada. Mano, gostei demais do seu vídeo. Tá de parabéns. Gente, eu gostei demais, cara. Foi muito maneiro isso aqui. Esses jogos me lembraram até aqueles jogos bizarros que eu joguei com vocês aqui no meu outro canal. Até lá do Jair Solvand lá e do Paulo Guinas, tá ligado? Naquele estilo de jogo de terror. Tá ligado? Esse último, principalmente, mano, é o mais bizarro de todos, realmente. Bom, gente, eu vou deixar o link do Jazz Ghost aqui na descrição do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos desse canal, deixem nos comentários pra poder ver com vocês outros vídeos, tá bom? Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Espero que tenham gostado aqui do meu react, tá bom? Até a próxima. E valeu. E valeu.